Olá, muito bom dia a você. A palavra de Deus para a reflexão dessa manhã é uma palavra do profeta Jeremias, onde Deus nos fala pela boca desse homem, dizendo, Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não Deus também de longe. Em outras palavras, o profeta está dizendo, não há como esconder-se de Deus, e que Ele pode ser Deus de perto ou de longe, Ele tem cuidado de nós. Palavra tremenda. Nós devemos entender que, independente de onde nós estamos, ou do que nós estamos vivendo, Deus está vendo e cabe a nós convidá-lo a nos ajudar ou se afastar. Ele é onipotente, e isso significa que Ele está em todos os lugares e sempre pronto para nos socorrer e atender em meio às nossas lutas e adversidades do dia a dia. Você pode buscar a Deus nesse momento e encontrá-lo de fato. Pode servi-lo e amá-lo de todo o coração e desfrutar do que lhe tem a oferecer. Ou pode rejeitá-lo e negá-lo, pode até mesmo dizer que Ele não existe. No entanto, em algum ponto de sua vida e história, terá que encontrar-se com Ele e responder por tudo aquilo que você diz ou pensa a seu respeito. Ninguém escapou ou escapará dEle. Mas a boa notícia é, hoje Ele pode ser o seu advogado de defesa. Amanhã? Amanhã Ele será certamente o seu juiz. Você quer tê-lo como advogado de defesa ou como juiz? Tenha hoje a certeza de que Deus, o Senhor, está cuidando de você. Que Ele lhe sustenta de perto e em determinadas situações, mesmo de longe. E Ele estará sempre pronto a vir ao seu encontro, pois nada pode esconder-se ou fugir das suas mãos. A sua vida, meu querido, minha querida, é muito preciosa para Ele. E do jeito que você está, assim mesmo, nesse momento, Quem sabe, sentindo-se sujo, cheio de pecados, triste, chorando, no desespero. Não importa como Deus te vê. Ele te quer mesmo assim, perto dEle. Ele quer te limpar, Ele quer secar as suas lágrimas. E Ele quer colocar você no colo. E nesse momento você possa experimentar isso e entender o quanto você é especial para Ele. Você tem um Deus que te ama loucamente. E que dá o que Ele tem de mais precioso por você. O seu único Filho, Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você nesse momento, não viva mais assim, distante. Volta, volta para perto do Pai, volta para os braços do Pai. Ele espera por você. Se você está longe, se você está distante, Esse é o momento de chegar para perto dEle e experimentar todo o seu cuidado. Pois Ele sabe da tua vida. Mesmo de longe ou de perto, Ele está sempre junto de você. Pense nisso e tenha um bom dia.